O que causa escândalo? Bem, uma das coisas que primeiro causa escândalo na sociedade de hoje é você dizer que você é católico. Você diz assim, eu sou católico, isso causa um escândalo, uma admiração, como é que pode? Você católico, essa religião aí, retrógrada, você pode ser espírita, você pode ser macumbeiro, você pode se declarar ateu, você pode se declarar evangélico, protestante, você pode ser... Quando você diz que é católico, causa uma admiração, como se na sociedade pós-moderna não se pode existir essa religião, porque ela vai contra os princípios dessa sociedade pós-moderna, ela vai contra, então causa um escândalo. Por exemplo, uma outra coisa, o aborto não está causando mais tanto escândalo. Antigamente, uma mulher abortou, nossa, causava um escândalo, uma decepção, a pessoa ficava assim, daquele jeito. Como pode uma mulher fazer isso? Hoje, se tornando normal. Você sabe o que causa esse escândalo? Está lá no site católico Aleteia, lá falava de uma mulher que foi estuprada, e o esposo assumiu junto com ela a criança. E o esposo, ele diz assim, o nosso filho. Ele diz, porque uma vez que minha esposa passou por uma situação dessa, nós somos uma carne só, ela ficou grávida, eu também fiquei grávida junto com ela. É o nosso filho. E aí, causa um escândalo, porque o que é que deveria se fazer? Não mata essa criança que é fruto de estupro, mata, aborta. Causa um escândalo. A sociedade moderna, ela fica escandalizada. Tudo que é virtuoso, causa um escândalo, para a sociedade moderna. O que é bom, aquele homem que é honesto, causa um escândalo. Nossa, você é honesto? Não, nós vivemos num mundo de corrupção. Nós temos que ser corruptos. Corruptos? Nossa, eu não acredito que você seja assim. Então, aquela admiração. Imagine o mundo quando viu o testemunho desse casal. Ele falando que ele reconhece os traumas dela, os traumas dele também. Ele reconhece que a esposa vendo a criança poderá pensar no que aconteceu com ela. Mas é o nosso filho.